Você tá na pré-menopausa ou já entrou na menopausa e percebeu que agora você tá com muita celulite ali no glúteo e na perna? Isso acontece por dois fatores. Primeiro, nessa fase a gente tem uma queda na produção dos hormônios queimadores de gordura e a gente tem uma queda também na produção dos hormônios responsáveis pela construção da massa muscular. E aí nesse caso você precisa juntar dois exercícios pra fazer com que haja esse equilíbrio hormonal. Você quer aprender? Então vem comigo! O primeiro exercício que você precisa fazer é o colichinelo. Esse exercício ele tem função de ativar no seu corpo esses hormônios e vão te ajudar a queimar gordura. Uma vez que a celulite ela é uma forma de acumular gordura também. E caso você não possa pular, você vai fazer só a adaptação do movimento. E aí você vai pegar esse exercício e juntar com esse aqui. O segundo exercício que você vai fazer é o exercício responsável por aumentar os hormônios construtores de massa muscular. Que são os exercícios localizados. E aí você vai fazer esse glúteo aqui, quatro apoios. E se você tem dificuldade de fazer ou não pode fazer o movimento no chão, você vai fazer aqui na parede. Você vai se posicionar dessa forma, pernas na largura do quadril. E vai fazer o movimento aqui. Estendeu a perna lá atrás, traz a perna na frente e estende. E vai alternar entre uma perna e outra. Se você quer equilibrar os seus hormônios nessa fase da vida, você precisa juntar esses dois tipos de exercícios que eu acabei de te ensinar. Os inteligentes e os localizados. Eu espero que você tenha gostado muito dessa dica. E se você gostou, me deixa saber. Coloca um foguinho aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.